Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025. A LDO determina o equilíbrio geral entre receitas e despesas, normatiza as despesas dos poderes e indica as prioridades do Poder Executivo Estadual quanto à destinação dos recursos. A proposta prevê mais de R$ 53 bilhões em receitas e despesas para o próximo ano, valor que representa um incremento de R$ 5 bilhões em relação ao orçamento previsto para 2024. O projeto também inclui uma nova regra para o pagamento das emendas parlamentares. Durante a tramitação, os deputados apresentaram 48 emendas ao projeto original, que é de autoria do Governo do Estado. Nós editamos o chamado anexo de prioridades. O que é o anexo de prioridades? São aquelas emendas que os deputados fazem, determinando que na LOA, na Lei Orçamentária Anual, conste um rol de obras e ações prioritárias para que o governo possa executar no ano de 2025. Os deputados também aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que visa assegurar a sustentabilidade operacional dos hospitais filantrópicos e municipais do Estado. A proposta autoriza a Secretaria de Estado da Saúde a repactuar as metas com os hospitais sem impor descontos ou medidas de reembolso. Segundo o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde catarinense, deputado José Milton Schaeffer, a medida é essencial para garantir a continuidade dos serviços prestados para a população pelas instituições filantrópicas. A repactuação das metas estava impondo ao sistema hospitalar catarinense, principalmente o filantrópico, uma penalização que iria inviabilizar o funcionamento desses hospitais, por metas que foram postas durante o período da pandemia, que eram inatingíveis devido à questão da pandemia. E o Estado agora está autorizado a se abster dessas cobranças, reconhecendo o grande papel que esses hospitais prestam na saúde do catarinense. Com esse projeto de lei, autoriza a Secretaria de Estado a renegociar essas metas com os hospitais, deixando, portanto, formalizado e também resolvendo uma questão que estava pendente aos hospitais, possibilitando com essa repactuação que os hospitais fiquem de acordo com o estabelecido na norma e possam continuar os seus atendimentos, que são tão importantes para os catarinenses. Os deputados da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o projeto de lei que cria em Santa Catarina o Fórum das Licenciaturas. Conforme a proposta, o fórum será composto por representantes da Secretaria de Estado da Educação e das universidades do Estado. O objetivo é criar um ambiente de debates e construção coletiva. Entre as principais atribuições do fórum estão a proposição de diretrizes para a adaptação dos currículos dos cursos de licenciatura e a elaboração de recomendações para inserção de conteúdos. A proposta faz parte dos nove projetos de lei elaborados pelo Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar para a construção de uma cultura de paz nas escolas do Estado. A formação das licenciaturas, elas precisam discutir a cultura da paz, a prevenção das tragédias nas escolas, a segurança escolar, a necessidade das equipes completas para também dar o suporte ao professor, mas ela precisa, sobretudo, discutir qual é o currículo adequado para que os nossos alunos e os nossos educadores tenham saúde mental, condições de bem-estar para exercer tanto o processo de ensino como também de aprendizagem. A Comissão de Finanças também aprovou um projeto de lei que busca proibir a execução de músicas ou vídeos que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou que expressem conteúdos de cunho erótico nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Em caso de descumprimento, a proposta prevê para os gestores das unidades a aplicação de penalidades como advertência, procedimento administrativo disciplinar e multa de 2 a 10 salários mínimos. Os valores arrecadados deverão ser revertidos para o Fundo para Infância e Adolescência Estadual. O projeto é de autoria do deputado Gessé Lopes. Já passou na Comissão de Finanças, passou na CCJ, agora vai para as comissões de méritos, acho que vamos ter êxito porque é a vontade dos pais de Santa Catarina, quem quer que os seus filhos tenham acesso a esse tipo de conteúdo nas escolas. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e a Escola do Legislativo, realizou um seminário de capacitação para profissionais da saúde que atuam no atendimento de pessoas com estomias. Santa Catarina vem se destacando nacionalmente ao reabilitar pacientes com estomias respiratórias e atualmente conta com 14 unidades hospitalares que realizam o procedimento. A gente é o único estado do Brasil que faz a reabilitação do paciente com estomia respiratória. Hoje a gente tem 14 unacons no estado que fazem essa reabilitação. Aqui na região da Grande Florianópolis são dois, é o CEPOM e o Hospital Universitário. Além disso, a gente tem um importante pilar dentro dessa linha, é a questão da reversão, porque muitos desses pacientes, eles podem reverter a cirurgia de estomia. No último ano a gente teve 24 hospitais dentro das 17 regiões de saúde que têm produção e que através da política de valorização dos hospitais realizam esse procedimento. O Oleska em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto